Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo Hoje para fazer aqui um mapa do workshop chamado CoopMission The Ace Pessoal no fundo é um assalto, vocês podem jogar este mapa no workshop É uma cena boeda bacana, temos de fazer um assalto a um banco whatever E na nossa companhia hoje temos aí o Ben, o Andreski e o Reggie Nem é a terceira vez nem algo que eu vou dizer isto Mas pronto, pessoal se vocês quiserem mais um mapa deste, uma cena boeda bacana Deixem aí o vosso mega like que vocês vão curtir ao molho Uns 400 e 500 likes e faço mais um mapa deste sem CoopBedafiste E vamos começar e até já! E bem mano já estamos aqui no mapa, isto basicamente Um tem que ir para aquele lado apanhar a corda e não sei o que Um tem que ir para o avião Bora lá, bora lá, bora lá Já estou na corda, já estou na corda, já estou na corda Já estou indo para outro lado, estou indo para outro lado já Ok, estou no outro lado Oi, estou no outro lado Vens por aqui Andres Estou aqui deste lado já Não, não, não Está aqui um gajo que eu sei pessoal Se nós já experimentámos isto, está aqui um gajo Como é que eu saio daqui? É no espaço Não saia já Mano, o gajo não está aqui porquê agora? Não sai o caraças Mano, não está aqui o gajo Não é que eu saio daqui Não é que eu saio daqui O gajo está na WP O gajo está na WP O gajo está na WP Ok, está aqui Ok, mate outro gajo Bora, bora Com calma Com calma, vocês estão a matar gajos Vai, vai, vai Entrem, entrem Já tenho carro vocês? Já estás? Estou a chegar, estou a chegar Já estou indo Estou a fazer hack Estou a fazer hack Estou a fazer hack Estou a fazer hack já pessoal Está aqui Pessoal enquanto eu estou aqui a fazer digamos as cenas deste lado Eles estão do outro lado Cuidado para não morrerem Cuidado para não morrerem Olha fiz o AK Fiz o AK Vou te chamar o elevador Estou a te chamar o elevador Ok Ok te chamar o elevador Olha carros da police Olha carros da police Ok passei Mano vocês protejam-me Vai 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 O carro está a andar sozinho Mano precisa de você ajudar aqui Precisa de você ajudar aqui mano Olha mas se não fizeste Será que é aqui? Eu estou pegado no carro Calma Eu estou pegado no carro Oi Eu não estou Oh my god tenho uma shot Já vou ajudar Tenho qualquer coisa Bretz Vou fazer Bretz aqui Vamos tentar com isto Oh my god Ele plantou uma C4 em cima Onde é que vocês estão? Vem para baixo Vem cá para baixo Estão todos em baixo vocês? Amigos Issoاح Eu também é para ir para cáрыst.. E agora? 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 Vai descobrir? O que é que eu conduz? Tem que conduz? see é muito lindo Tá tudo bem mano, bons mano Tá tudo ai? Não bugues o carro mano Temos que provando mano Sei lá mano, conduz simplesmente Olha lá aquela seta verde É a seta verde Cuidado é que Vai para o right Ah não é que vais? Jogueis mesmo rápido mano Eles iam bater contra nós É por ai, mas tem um caminho mano WTF Não era bem por aqui mas Tás aí bem mano, conduz bem Carro andar de lado Eu não estou a ouvir a seta Temos que ter um respawn point Park your car, tens de fazer park your car ali Viste o drift Para o carro ai mano Vora lá Roube a bang oh my god mano Tem uma camara, só é camara Não dá, esquece Calma calma Porquê que me flujaste a mim mano WTF Morro cabrão Bora 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 Rouba o banco Oh vai que a cabeça para baixo Ou vai que o cucar a água Percebes oh puto Oh abaixa a cabeça É assim mesmo Abaixa a cabeça abaixada Aê belhotes Ai caralho Pode estar aqui uma cena Ah já dá É para baixo, é para baixo É para baixo, é para baixo Ih, pera ai que agora tenho que passar aqui uma cena Arrebentei a porta mano Arrebentei a porta Tem aqui ó, tem uma mentiradora melhor mano Bora lá, arrebentei a porta Ele tem de fazer uma coisa qualquer É É Passei, passei Já está Manda uma de coia para trás e eles passarem que estamos lá atrás Siga, siga Mete ali a C4 Opa, 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 opa Rápido, rápido Eu meto, eu meto Ah já está Ok, ok, isso fora isso, fora isso Olha, olha as costas Vira atrás Vira atrás Vira atrás Vira atrás Vira nada Cuidado, calma Os guys podem para as costas Opa, arrebentei isso mano Opa lá, trabalha bem mano Os guys estão no topi para as costas Estão a trabalhar bem Anda lá mano Continua aí Vocês conseguem partir a cena vermelha Vejam lá a carma Mas do outro lá Iá Não, não dá, não dá, não dá É só tu com isso mano Estás aí bem, Ben Parte isso mano Estás aí bem, Ben Continua Não te afaste-se muito de nós Iá, não te afaste Eles não veem aqui Mas não importa mano Não sabes o que é que vai acontecer aí Eles são botes eles Pois, protejam Pois, eles são botes, Ben Está a ser levado o refei Não deixe ser levado o refei mano Não deixe Já tá, já tá Siga, siga, siga Eu vou dar só o rec Caralho mano É o codo O guys metes a frente a disparar para mim mano Matei, matei Eu vou ver o que é que se passa Eu vou ver o que é que se passa Eu matei, eu matei Abrimos aqui o cofre Abro o cofre Fica aí, fica aí por teus refei mano Estamos aqui mano A levar o Guito Eu pego no mano Eu pego no mano E o pego E agora mano Olha já, tens que carregar nas cenas Ei, já tá Caralho, só o Guito mano Olha para isto Caralho, só o Guito Mais ainda, mais ainda É tanto dinheiro Parece-se até Isto é para quê? Para continuar? É até isto dizer Deve ser até isto dizer não Opa mano, pega no Guito todo mano Pega no Guito todo mano Pega no Guito todo mano É só me dar um tiro a isto Ah tá, já tá, uma já foi Siga, siga, siga E não, save o RS não Save o RS não Save o RS não Vamos tudo caralho Bora embora, bora embora Tengo seis mil, vamos embora Vamos embora, vamos embora Tá bom, tá bom Vamos embora, vamos embora Vamos embora Já temos o Bé da Guita mano Temos que ajudar o nosso amigo Reg Bora lá, já roubámos o Bé da Guita mano Ué, entre seiscentos e setenta mil dólares que é para dividir Olha, eu levo mais que eu fique mais tempo Vamos meter a base daqui ó mano Venha, venha, venha rápido Fico estudo Vai não, eu estou atrás de ti Bora, 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 bora Deve estar a Bé da Bófila lá fora É que isto está vazio, venham, venham, venham É para conduzir outra vez Bora, bora, bora Vai para trás não é, tá bom Siga, 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 siga Dá a base mano Para trás não, para trás não, não cabe Cuidado, cuidado, não Conte-nos-me isso direito mano Isto não é gente, acho Não, este é para a frente Vai, vai, vai É para trás, é para trás É para o H É para o H É para o H Bora lá Antes de venha a Bófila mano Antes de venha a Bófila Pira-te, pira-te Boas mano Uma granada aí para arrebentar o carro Boas Pum Aí estou mano Caranga Até salta Olha, olha a roda ficou bugada mano Vamos a pé mano Vamos a pé mano Vamos a pé mano Ele dá, ele dá Ele dá, ele dá Ele vai lá, ele vai lá E porra aí mano Vai ser aqui na pé eu acho Vai lá O que é que aconteceu mano Temos um furo Epa O que é que aconteceu mano Não dá para passar daqui afinal Pera aí Não dá para passar daqui Então não é para aqui Ei mano, então basicamente deixaste o carro É que não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Para lá, para lá Atou, atou Atou Atou-se na árvore mano Eu estou aqui atrás Pera aí por mim Pera aí por mim É isso, para lá computador Isso lá mano Deve ser ir para a esquerda mano Certeza Aí no banco da errada Eu estou com cara atrás Olha com cara fora EEEE Valeu tudo, não passo aqui Ó tu Já passou, olha aqui É praia, é praia, é praia, é praia de certeza Mas é praia, é praia Dois Agora vou contratar parede Tive aqui, tem meu parede também isa aqui Não, não tem nada A a perefeito, eu dou, eu dou, eu dou, vai Praia para aí Mas é, sempre o meio dos alunos Não dá praia nada Não dá praia nada Da tá, companheira, como se Não dá, nada Ahn. Pera aí, vira a esquerda Vira, vira a esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda Vira a esquerda, deve ser a esquerda Isso mesmo É para ir de certeza De certeza absurdo Olha lá um gajo ali Olha lá, bate um gajo ali Ah, caraca Passa a ponte mano O gajo está a passar a mar Bora lá, bora lá Para a esquerda ou a direita? Esquerda, esquerda, esquerda Olha lá o gajo Olha lá o gajo Ih, o gajo Viste o gajo com o spinbot Viste o gajo com o spinbot É para as obras mano Vai, vai sempre, vai sempre Nós conseguimos mano O que é carajo Viste que está sendo agora Ele é outro, ele é outro Ai que puta Caraaah Ai, eu não vou ao fim mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, o gajo está a dar oito Fiquei sem balas mano Ai, ai, peraí que eu desvi Alguém tem uma arma extra para mim mano Ai, 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 ai Caraca É autocarros É bicicletas É tudo Ai, 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 ai Olha o drift Olha o drift Passa, passa, passa Ih, o gajo está a rodar mano O carajo, what the fuck Para lá, para lá Para lá, para lá Olha o fio mano Olha o fio mano Isto é bom fio, está para afiar atrás mano Isto é bom de morrer de todos os lados misturosamente mano Oide, eu não sei porquê isto é Será que é por aqui Mano, vado está para afiar atrás nós mano E o gajo é dos bons O gajo é o Paulo Olga É como dizer aquilo mano E ai, é para aqui, olha para isto E ai, é para a vio mano E ai, é para a vio mano Ai, o caminagem de aplicar-se comigo Vai encosta Vestes parar para ali óleito Para o caminhão para eu deixar aqui nos... Iai, ai, 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 ai Já está, bem jogado, bem jogado Tudo pistola mano Amigo lo que é boa Amigo lo que é boa Estamos em ver mano Olha um carro ainda atrás nós Alright E ai, go right Vai 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 Tô a perder a vida mano Acelera que eu tô a perder a vida com o meu caralho Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh A culpa Já está a ter rubar aqui E tu para baixo os gays Parece o Flintstone Vára lá mano, fiquei sem balas Não, eu fiquei sem balas Olha o gajo com os pinnack Váza, 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 váza Olha É à direita, é para a direita, é para a direita Oh Direita? Olha, uma, uma, uma bala É para a esquerda, é para algum lado mano Será que ele tem arma? Será que eu posso ir buscar a arma? E ai, é, é, para aí, para aí Estou aqui perdido olha aqui porque também não dá para passar espera aí deixa eu buscar uma arma volta para trás espera aí deixa eu buscar uma arma já tenho o M4 o próximo deixa-me ir buscar se calhar tens de ir pela linha do comboio se calhar vai ver é para a esquerda não viemos de nada drive close to the train olha ali drive close to the train vai mano estamos aí olha o caminhão e que eu sou óptico já estamos desmarcando tudo tai porque é o primeiro. como é que o carro? mas vai para o lado vai para o lado vai para a vermelho vai para a vermelha vai sempre aí antes de ter um carro então vamos deslizar vai sempre amigo olha as galeras eu preciso ver E o bem? E o bem? Foi-se parar logo no pior sítio Ai o xe! Ai lá, viz! Atropela, mano! Ai, está-me a disparar! É que eu só tenho bolas na Glove Ainda bem que temos 1000 de vida, mano Senão já está a morrer Estou a 600 Estou a 800, mano Estão a 871 Carai, que está complicado, o bem Aaaaah, ai jesus! Cuidado do comboio, mano Como é, por causa estamos... Olha o comboio, a vira É, olha o comboio! Olha o comboio! Não morres! Ora, ganhamos! Ganhamos! É, pai, não é para se ensinar aqui! Não é bem aí Não é bem aí Como é que isto para o comboio? Olha, ganhamos! Ganhamos! E vamos ao comboio! E está, mano! Espero que vocês tenham gostado Quem até esteve gostado? Quem até esteve? Eu sei como é que é um caso para o comboio Não sei, mas é bem, pessoal E foi isto, foi uma cena de uma vez Caso vocês queiram mais isto, pessoal Deixem-vos-meigual alexão Espero que vocês tenham gostado E pessoal, tivesse que ter aí Eu sou peço condutora, eu vou tirar cartas Já ao cima Isso é aquilo que já tenho bolas Já não tenho que pagar Não tenho que pagar Não tenho que pagar E é isso, pessoal Deixem-vos-meigual alexão Fiquem fixos Até ao próximo vídeo Abração e fui!